Wesley Rocha, a vingata é show! Ei, apaixonada, hein? E esse pra galera apaixonada? Você chegou em mim Com as ondas do mar Me pegou de surpresa Não deu pra segurar É tão perfeito o amor Que sai do coração Não quero mais a tristeza Nem a solidão E é você Que me satisfaz Outra pessoa Não quero jamais E é tão perfeito O amor assim Eu quero você Só pra mim É você Quem me satisfaz Outra pessoa Não quero jamais É tão perfeito O amor assim Eu quero você Só pra mim Você chegou em mim Com as ondas do mar Me pegou de surpresa Não deu pra segurar É tão perfeito É tão perfeito o amor Que sai do coração Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu quero você Só pra mim E é você Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu quero você